Um adolescente de 14 anos vem tirando o sono das autoridades de todo o Brasil. Ele já foi detido 17 vezes. O rapaz ficou famoso porque rouba carros e dirige desde os 9 anos. Estas imagens exclusivas mostram o momento em que 4 menores chegam a uma delegacia em São Paulo. Eles foram detidos dentro de um carro furtado. O menino que dirigia o carro é o que aparece de camiseta branca. É o menor deles, mas já é um velho conhecido da polícia. Logo que chegou, a imprensa chegou atrás. E aí eu fiquei sabendo de fato quem era o menor e a repercussão que esse menor traz. O menino tem 14 anos de idade, 1,5m de altura e pouco mais de 30kg. Mas já foi detido 17 vezes, em quase todas, dirigindo carros que ele mesmo furtou. O favo respeita, tá? O favo respeita. O menino que furta carros como se fossem brinquedos, nasceu e cresceu nessa rua, num bairro da zona sul de São Paulo. Segundo os vizinhos, tinha um comportamento normal, como tantas outras crianças que vivem aqui, mas com uma diferença fundamental. Sempre foi muito independente, tanto que com apenas 9 anos de idade, já sabia dirigir carros e pilotar motocicletas. No início, eu o vi muito com mobilete, né? Mobilete pra cima e pra baixo, depois alguns carros velhos, mas não vi ninguém ensinando ele. Todo mundo, às vezes, se pensava que era um carro contato, não via ninguém dentro. É, muito pequeno. Ele só, ele, ele tinha todo abaixado pra alcançar o pedal. A trajetória de furtos começou em 2005. O menino tinha apenas 9 anos quando foi detido pela polícia dirigindo um carro furtado. Os policiais ficaram impressionados quando viram que o carro estava sendo dirigido por uma criança. Não deu pra identificar o motorista, por se tratar de muito, muito baixinho. Na época, o pai disse que já tinha feito de tudo, mas que não conseguia controlar o filho. Desde a primeira vez que quando deu o problema, ele estava com, de 8 pra 9 anos, ele começou a sair com os molequinhos aí. Aí ficava fora de casa. Quantas vezes eu fui atrás dele com garoa, chovendo, atrás dele, eu, a mãe dele, buscar ele, trazer os moleques ainda, ficava até bravo comigo. Depois disso, ele não parou mais. Dos 10 aos 11 anos, foi detido outras 7 vezes por furtar carros e dirigir sem habilitação. Aos 12 anos de idade, mais 3 carros furtados. Em uma das vezes, foi surpreendido quando tentava furtar o carro de um sargento da polícia militar. Apesar de tantas reincidências, ele não foi recolhido a uma unidade de internação de menores porque não tinha ainda a idade mínima para a detenção, que é de 12 anos. No ano passado, já com 13 anos, ele voltou a furtar carros. O juizado de menores determinou que ele tivesse acompanhamento psicológico, frequentasse a escola e se apresentasse frequentemente à vara da infância e juventude. Como ele descumpriu todas as ordens, passou 3 meses numa unidade de internação de menores. Mas assim que voltou às ruas, continuou a furtar carros. A paixão pelos carros e pelos furtos começou muito cedo. De acordo com os vizinhos, com apenas 4, 5 anos de idade, o menor já sabia como fazer e principalmente utilizar uma chave mestra. é uma ferramenta improvisada, conhecida como mixa, que serve para abrir portas de carros mais antigos. Como esse aqui, por exemplo. Nas ruas do bairro, ele aprendeu a fazer ligação direta. O último passo foi aprender a dirigir. O que ele conseguiu com a permissão e até com uma certa ajuda da própria família. Em uma das apreensões, o menor estava dirigindo o carro do próprio pai. Esse adolescente, ele cresceu dentro de uma família que não conseguiu passar para ele o menor senso de respeito pelos direitos das outras pessoas. É um adolescente que não tem limites. É um adolescente que cresceu imaginando que ele possa fazer aquilo que ele bem quiser. A família se cala. Só queria falar com a senhora do estetinho. Ah, não. A senhora não fala comigo bonitinho só. Na casa onde o menor vive com os pais e duas irmãs, ninguém quis falar com nossa equipe. A mãe do menor tem uma passagem pela polícia por receptação. Sempre criado sem pai e tal, e a mãe não acompanhava direito e tal. Não é igual às outras crianças que você via que tinha que ter autorização do pai, alguma coisa. Não, sempre vi ele muito independente. Ah, eu quero, eu vou sair, eu preciso de alguma coisa, eu vou correr atrás. Esse talento e esse saber que ele tem está indo contra ele. Apesar de tantas ocorrências, para alguns especialistas, o menor não representa uma ameaça à sociedade e deve ser tratado de forma diferenciada. A primeira coisa que mostra é que esse menino ele tem muito talento. Ele tem um talento de entender de mecânica, de entender de um carro desde os nove anos de idade. Certamente com esse talento poderiam vir a ser pilotos de Fórmula 1 ou pilotos de teste, de carros, só que esse menino não está tendo essa oportunidade. Essa é uma questão que, então, esse menino precisa ser escutado, precisa ser cultivado. Apresentar a solução na teoria é muito fácil. O promotor da vara da infância e juventude não concorda. A habilidade que ele tem hoje em dia é de ser ladrão, tá certo? E nem tanta habilidade assim, porque é um garoto que já foi preso 17 vezes pela polícia. Eu vou pegar, então, um bandido e vou dizer que aquele bandido está demonstrando certas habilidades e eu tenho que, então, investir nessa habilidade. Eu vou pegar um homicida e vou dar uma arma e falar para ele, então, ser um atirador de elite ou competir numa Olimpíada. Eu vou pegar um estuprador e vou contratá-lo como ator de um filme pornográfico, por exemplo? Não. Aí eu vou estar premiando justamente o bandido. Embora nunca tenha usado de violência para furtar os carros, o menor já demonstrou sinais de agressividade algumas vezes. Quando foi apreendido pela 17ª vez, ele mordeu a mão do delegado que registrava a ocorrência. No momento do interrogatório que eu estava conversando com ele, eu não sei se por uma desatenção minha, a hora que eu percebi que já estava em cima de mim, o policial militar o segurou, mas aí deu uma pequena mordida, mas nada grave. Depois do último furto, o menor foi encaminhado para esta unidade da Fundação Casa, a antiga FEBEM. Ele pode ficar internado aqui por um prazo máximo de três anos. Neste período, vai ter que se adaptar a uma nova rotina, longe dos carros e num lugar onde existem regras e horários bem definidos. Mas a internação do garoto gerou polêmica. O trancafeamento dele, a internação, ao meu ver, não se quaduna. O que ele precisa é de tratamento, de acompanhamento, ele precisa de investimento para que ele não dê para nós depois ali problemas durante seus 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Em todo o estado de São Paulo, 7 mil menores infratores estão internados. São 132 unidades da Fundação Casa espalhadas pelo estado. Aqui dentro, os menores são acompanhados por monitores o tempo todo. Eles ficam em cômodos com grades, mas participam de diversas atividades. Podem fazer cursos técnicos, estudar e aprender novas tarefas. Muitos ganham a liberdade, mas voltam a praticar infrações e são novamente internados. E a gente vê a problemática do tráfico e a problemática da droga muito presente nessas reincidências. E mais recente, como resposta da reintegração, a rede de apoio, a gente está tendo aí felicidade e alguns encaminhamentos para o emprego. É o caso desse jovem. Enquanto a nossa equipe estava na unidade, o menor recebeu a visita da mãe. E a notícia é que havia conseguido o emprego. É a primeira vez que vai trabalhar com carteira assinada. A mulher conversou com a gente, aí depois fizemos um jame médico, ela deu uns papéis para a gente assinar lá e ela falou que a gente está contratado. É mesmo? Ele tem 17 anos e ficou 7 meses internado por tráfico de drogas. Dentro da unidade, participou de todos os programas de ressocialização, aprendeu, na prática, o sentido exato de palavras como oportunidade e recomeço. A gente sabe que agora é outro caminho, agora é nem mais isso daqui não. Fase nova, se Deus quiser, tudo vai dar certo. O futuro que se desenha para estes jovens pode ser o mesmo para o menor que gosta de furtar carros? Só o tempo pode dizer. Quem ingressa no mundo do crime sabe qual é o futuro que ele vai ter, cadeia ou cemitério. Quanto mais precocemente se entra no mundo do crime, mais precocemente se encontra esse destino. E é isso que nós tentamos incutir na cabeça desse adolescente. Quer dizer, ainda está em tempo dele mudar o seu destino. O fato dele ser estigmatizado e ser colocado nessa situação de que é um menino que rouba carros coloca ele quase que num caminho muito difícil de voltar. E é esse o trabalho que tem que ser feito com ele agora. Permitir com que ele volte, escutá-lo de verdade, ver o que isso significa para a vida dele. Poder ver o que essa repetição quer dizer. Poder elaborar isso, processar isso e permitir que esse ato se transforme num projeto de vida. para a vida dele. Para a vida dele, vamos lá.